Fala, família Baldanilz! Muito bom dia! Ô, meu querido Baldanilz, bom dia! Bom dia pro assessor, pro Zeca, pra dona Candinha, pra família Baldanilz. E bom dia, Araquara! Gente amiga, gente querida! Bom, a gente começa falando hoje da série A2 do Campeonato Paulista. A locomotiva deixou escapar dois pontos dentro de casa. Empatou um a um com o São Bento ontem na Arena da Fonte Luminosa. Baldanilz tem cinco pontos, tá ali em sexto lugar na classificação, tá no chamado G8, mas, mas, tivesse vencido o Baldanilz e a Ferroviária hoje estaria com a mesma pontuação do líder São Bento, tem sete, e do vice-líder São José, também com sete. A Ferroviária poderia até, pelos critérios aí, brigar pela vice-liderança, né? Em termos de competição. Enfim, é um ponto somado, apesar de ser dentro de casa, fica aquela sensação, o time saiu na frente, o gol do Batista, e depois acabou sofrendo o empate. Próximo jogo da locomotiva é domingo, quatro da tarde, em Ribeirão Preto, no Francisco de Palma Travassos, contra o Comercial, hein? O time comercialino é o último colocado, Baldanilz. Ferroviária, portanto, enfrenta Lanterna Comercial, domingo à tarde, quatro horas, em Ribeirão Preto. Vamos falar da primeira divisão? Vamos falar da Série A1? Ontem, mais quatro jogos. O Bragantino se reabilitou, ganhou da Portuguesa 2x1 no Canindé. O Corinthians perdeu para o Ituano 1x0 em Itu, um gol do zagueiro Léo no final do jogo, aos 41. Atuação muito fraca do Corinthians, precisa melhorar para você evoluir bastante. Em Campinas, Guarani 0, São Bernardo 0. E o Palmeiras também, jogando pouquinho, pouquinho, ganhou da Inter de Limeira 3x2. Dois gols do Rafael Veiga e um do Rony, já no final da partida, estava 2x2 o jogo lá no Allianz Parque. Portanto, os resultados de ontem, na sequência do Campeonato Paulista na Série A1. Hoje termina a segunda rodada, 7h30 na Vila Belmiro tem Santos e Ponte Preta. E às 9h da noite tem Santo André e Novo Horizontino em Novo Horizonte. Fechando esta que é a segunda rodada do Paulistão da Série A1. Portanto, segunda rodada com a vitória do Palmeiras apertada, o São Paulo empatou em Mirassol, a Portuguesa perdeu em casa, o Corinthians perdeu em Itu. Vamos ver o que vai fazer o Santos hoje contra a Macaca de Campinas. O jogo é na Vila Belmiro, confirmando. E para concluir o noticiário, claro, hoje é feriadão municipal na capital de todos os paulistas. Aniversário de São Paulo, a terra da garoa. 470 anos de vida. Eu sou paulista de São João da Boa Vista. E claro, abraço a todos os paulistas. E, claro, nossos irmãos de todos os outros estados, de todas as outras nações que fizeram da cidade de São Paulo essa gigante cidade acolhedora e que abraça a todos, sem dúvida nenhuma. E tem decisão de Copinha. Às 3h30 na Neoquímica Arena, o Corinthians tentando o 11º título da Copinha enfrenta o Cruzeiro, que pela última vez foi campeão em 2006, numa final contra o São Paulo, outro time paulista, portanto. 3h30 da tarde hoje, Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro decidindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Balda, vou ficando por aqui, meu querido. Um abraço para você, para toda a nossa equipe, para a família Balda News. Até amanhã, se Deus quiser.